Primeira classe. Boa noite, senhorita. Boa noite, senhorita. Boa noite, senhorita. Boa noite. Me dê sua mão. Vem. Obrigada. Nossa. Estou tentando impressioná-la. Até agora conseguiu. Quando eu era pequena, eu tinha um globo de neve da Torre Eiffel. E quando você ouvirava, tocava La Vie en Rose. Quando eu mexia, a neve por dentro brilhava.